Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo em tranquilidade? Comigo tá tudo ótimo, agora está. Tá tudo bem, graças a Deus. Pois é, gente, primeiramente eu queria falar com vocês o seguinte, queria pedir desculpa a vocês pelo canal não ter tido tanto volume de vídeo como tinha antigamente, né? Vou explicar por quê. Nos últimos 15 a 20 dias eu estive com uma gripe muito, muito, muito forte a ponto de me deixar praticamente sem voz. Fiquei até um tempinho aí com dificuldade de dublar e tudo. E depois eu peguei Covid, gente. Pois é, pela primeira vez, mesmo depois de ter tido três doses da vacina, eu peguei Covid nesses últimos dias aí e me curei agora há pouco. Então, hoje, segunda-feira, dia 13 de junho, eu venho aqui comunicar a vocês que agora o canal vai voltar ao normal. Vamos fazer aí os vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Vou cortar o domingo, né? Porque tava too much, o domingo tava demais aí, né? Quatro vídeos por semana tava pesado, até porque todos sabem eu trabalho de segunda a sábado de 8 da manhã às 10 da noite dirigindo lá na Bluebird. Então, fica bem complicado pra ficar fazendo tanto vídeo assim. E pra combinar com vocês que tá tudo certo, que tá tudo ok, domingo que vem, no dia 19 de junho, vou fazer uma live aqui. Tanta gente já pediu essa live e vamos ter uma live aqui no dia 19 às 18 horas, às 6 da tarde. Então, convido a todos no próximo domingo, às 6 da tarde, uma livezinha aí, só pra gente matar a saudade, trocar aquela velha ideia, mandar os salves pra rapaziada, dizer que tá tudo certo. Voltamos aos vídeos, segundas, quartas e sextas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha com os amigos e comenta muito, beleza? Eu sou Márcio Navarro, ator, dublador, diretor de dublagem e conto com a colaboração de todos vocês, beleza, galera? Vida que segue. Tive Covid, mas agora tô de volta. Força total, 100%. É isso aí. Vamos lá, galera. Um abraço e fui! Pô! Um abraço e fui! Tchau! Tchau.